Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito aqui no canal. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu hoje o inquérito sobre o assassinato da engenheira Letícia Peixoto Fonseca, de 31 anos, que estava no oitavo mês de gestação e indiciou o pai do bebê, Diogo Viola de Nadai, de 37 anos, como mandante do homicídio. Quatro pessoas foram indiciadas pelo homicídio. Diogo, apontado como mandante do assassinato, Deison, do Santos Nascimento, suspeito de ter efetuado os disparos, Fabiano Conceição, apontado como condutor da moto roubada no dia do homicídio, e Gabriel Machado, que teria articulado o homicídio com Diogo. Viola, Deison e Fabiano vão responder por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, sem chance de defesa da vítima, mediante paga e feminicídio com aumento da pena pelo fato da vítima estar gestante. No momento, Gabriel cumpre prisão domiciliar por ter três filhas menores com deficiência. Na época do homicídio, Gabriel chegou a abrir uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para o tratamento de suas filhas. Diogo teria procurado o amigo e condicionado sua contribuição financeira para o tratamento das filhas dele, em troca de assassinar Letícia. Em depoimento, Gabriel contou que Diogo procurou na semana do carnaval, quando tudo foi combinado. No dia do assassinato, o professor ligou para Letícia para saber onde ela estava e, em seguida, avisou ao amigo. A arma e a moto utilizadas no dia do homicídio não foram localizadas. As informações foram repassadas pela delegada Natália Patrão, da 34ª DP, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Conforme Natália, Diogo teria arquitetado o plano para matar Letícia, por ter uma vida dupla. Ele era casado há alguns anos com Érica, quando se envolveu com Letícia, que foi sua aluna no passado. Ele mantinha uma relação com Letícia desde o ano de 2015. A delegada descreveu o comportamento do professor como frio e calculista e destacou que pessoas próximas a ele o descreveram como uma pessoa muito conservadora e de família religiosa. A gravidez de Letícia o teria deixado receoso em relação ao seu casamento com Érica, além de temer e envergonhar a sua família. Essa seria a motivação para o homicídio. Diogo foi conduzido para a delegacia porque os policiais, que atenderam a ocorrência, estranharam a postura dele. A esposa e o filho estavam na UTI e ele não apresentava nenhuma reação de tristeza ou desespero. Estava calmo e tranquilo. Na delegacia, o celular dele foi apreendido. Identificaram, então, que ele trocou mensagens em tom de brincadeira, como se não estivesse nem um pouco preocupado com o que havia acontecido com Letícia. Natália Patrão, a responsável pelo caso, deu essas informações. Em depoimento, a esposa de Diogo, Érica, disse que ele tinha problemas com dívidas por fazer apostas em jogos. E ela teria emprestado 30 mil reais para custear os débitos. Entretanto, a polícia suspeita que o professor usou o dinheiro para financiar a morte de Letícia. Letícia Peixoto Fonseca foi assassinada com cinco tiros no dia 2 de março, na porta de sua casa, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Ela estava grávida de oito meses e chegou a ser submetida a uma cesárea de emergência. No entanto, o bebê faleceu horas após o parto. A mãe dela chegou a revelar, em entrevista, que desde 2015 até o início desse ano de 2023, a Letícia, ela tinha muita curiosidade de conhecer a família do companheiro Diogo. Os dois, inclusive, se viam quase que diariamente. Eles praticamente moravam juntos, mas o Diogo era sempre muito misterioso. Inventava que a mãe estava doente, que o pai estava doente. E sempre ia adiando essa visita da Letícia a seus parentes. A Letícia chegou a comentar com pessoas próximas que desconfiava que o Diogo tinha, sim, uma outra mulher. Mas isso ela nem chegou a descobrir. Porém, a investigação agora já sabe que ele mantinha essa vida dupla. E a Letícia teria, inclusive, falado para ele que ele teria essa data limite, que seria o nascimento do filho deles, para apresentar ela para a família. Caso ele não apresentasse, ela preferia, então, criar o filho sozinha, mas não ficar mais com ele. Porque ela achava muito estranho essa maneira como ele levava a relação com ela. Não podia apresentar ela para ninguém da família. Isso tudo era muito estranho para a Letícia e também para a mãe dela. Infelizmente, então, ela foi assassinada no dia 2 de março. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém, deixe também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!